Então, vamos lá. Vamos ao que interessa, vamos abrir aqui as nossas conversinhas. Agora eu tenho o auxílio do cronômetro, porque o tempo sempre me rouba o final das minhas lives. Então, tudo certo, podemos começar. Em meio a esse clima recente de treta na página, uma coisa meio desnecessária, certas coisas são óbvias e são aquilo que são, sem mais, porém, e sem talvez. Tivemos aí recentemente algumas discussões, recebi alguns directs de algumas pessoas sobre a questão lá do famigerado sexo oral, esse assunto perigoso e delicado, e a galera ficou meio oriçada em relação a esse assunto, porque me perguntaram se isso era pecado, e eu disse que não. E depois a galera ficou nervosa, a galera foi lá no direct e falou Não, doutor Felipe, é simples, não sei o que, o que o fulano falou, o que o padre falou, não sei o que falou, não sei o que falou, que só pode usar se for um meio, se não for um fim. Enfim, depois eu expliquei tudo nos stories o que eu penso sobre isso, que é óbvio que se ele for usado como um meio, não como um fim. Tá tudo liberado, né? A galera, com o perdão do trocadilho, começou a querer botar a boca no trombone em relação a esse assunto. Entenderam? Então, vamos aqui encerrar esse assunto de alguma forma e dizer que dentro daquilo que é sexo de fato, que é a união entre duas pessoas com um fim unitivo e procriativo, as carícias orais têm todo o direito de serem feitas, enquanto gestos de carinho mesmo, gestos de entrega e de propiciar prazer ao outro dentro desse contexto de vida conjugal, obviamente. Expliquei lá nos stories essa questão de que não podemos falar em sexo oral porque isso não é de fato sexo, falar que se fizer só isso, não foi feito de fato nem sexo em si. E aí existem problemas conceituais em relação a isso, e por isso que, obviamente, essa expressão sexo oral fora do contexto fica totalmente desfigurada e perde o sentido da própria pergunta. Claro que pode fazer dentro como um meio, não como um fim. E a galera pode ficar tranquila em relação a isso, tá? Então, vamos acabar com essa confusão. Beleza? Bom, dito isso, vamos falar sobre sangramento e dor, que é o assunto que, de fato, nos interessa, que nos traz aqui hoje. Nós falamos na semana passada sobre miomas, certo? Sangramento e dor relacionados aos miomas. Mas, é claro que os miomas, eles são a causa mais comum de sangramento e dor para as mulheres, mas eles não são a única causa. E fica muito aquela dúvida no ar, né? De quando a gente pensa, ah, não tem... Eu fiz a investigação e não tenho mioma. E o médico disse, ah, isso é normal, isso é assim mesmo, eu vou tomar um anticoncepcional e tal. Eu sempre senti muita dor todas as vezes que eu tentei parar o anticoncepcional. Eu voltei a ter dor, né? É claro que todo ciclo menstrual, ele vai ter o período da menstruação que vai ter sangramento e vai ser doloroso. Nós precisamos dividir aquilo que é um ciclo normal daquilo que é um ciclo que inspira preocupação. E, a partir daí, a gente vai começar a pensar em possíveis causas e quais são os sinais, as pistas que a gente pode ter para as diferentes situações. Então, falamos do mioma na semana passada e compreendemos, de fato, que existem vários tipos de mioma, alguns causam sangramento, outros nem tanto, né? E, alguns merecem tratamento e outros não. E, quando a gente pensa que não existe um mioma ali responsável por aquele sangramento, que é o mioma submucoso, a gente tem que começar a pensar em outras possibilidades. Conversamos sobre o ciclo menstrual normal na semana passada, com a quantidade de sangramento normal, no número de dias, a intensidade, as pistas. Eu dei aquela pistazinha para vocês sobre aquela questão da representação esquemática, de você fazer os pontinhos lá, né? De somar os tipos de absorventes, tipos de absorventes internos, coágulos e tal. Fazer aquela pontuação. Se no final você passasse de 100 pontos, aquele sangramento era um sangramento que provavelmente significava alguma coisa alterada ali no seu ciclo e que você deveria procurar ajuda médica. Falamos também sobre a frequência, né? O intervalo entre as menstruações e a regularidade. O que é normal e o que não é. E falamos sobre uma situação específica que é o sangramento fora do ciclo, que também inspira preocupações. A rigor, nós podemos ter um sangramento fora da menstruação, que pode ser cíclico, vir sempre no mesmo período, ou ar cíclico, vira esporadicamente, aleatoriamente, sem nada previsível, né? E o mioma pode causar esse tipo de sangramento fora de hora, às vezes após a relação, após esforço, ou aleatoriamente ao longo do dia, um sangramento que vem e vai sozinho, sem que você faça nada de fato. Falei que aquele sangramento esporádico, que pode aparecer durante a menstruação, se ele aparece sempre na mesma data e lá pelo meio do seu ciclo, junto com outros sinais de que a ovulação está acontecendo, esse sangramento pode ser um sangramento da própria ovulação. Eu expliquei a vocês que durante aquele pico hormonal do estrogênio, da progesterona, existe uma leve quedazinha, uma leve variação daquele pico de estrogênio, ele cai um pouquinho antes de subir de novo, e isso pode fazer um sangramento de meio de ciclo. Então, se é um sangramento rosinha, ou vermelho escuro, ou até um vermelho vivo mesmo, em meio ao muco fértil, com outros sinais de fertilidade, é bem possível que esse sangramento seja da ovulação simplesmente. Agora, tem muitas pessoas que têm um sangramento irregular, vermelho vivo, ou um pretinho escurecido, tipo borra de café que vem e vai o tempo todo, e que às vezes ele aparece um pouquinho antes da menstruação, fica aquele sangramento pinga-pinga o tempo inteiro, ou ele continua depois da menstruação, como sangramento borra de café que não para. Ou a pessoa tem um sangramento que excede o número de dias normal, a pessoa fica 10 dias sangrando na menstruação, a pessoa usa mais de 21 absorventes por menstruação, cheios, né? Troca o absorvente mais numa frequência maior do que de 3 em 3 horas, porque ele não dá conta. Às vezes dorme com absorvente noturno, quando acorda no meio da noite, esse absorvente está lotado, já tem que trocar. Isso são sinais de que provavelmente o seu sangramento está fora do normal. Aquela mulher que tem anemia por causa do sangramento, não tem nenhuma causa específica para isso, já foram investigadas as outras causas, e o tipo de anemia é uma anemia por carência de ferro. Então, esses são sinais sugestivos, porque o seu sangramento não está normal, e ele precisa ser melhor investigado, correto? Então, a gente falou disso e falou do mioma, como uma das principais causas. Por quê? O mioma, especificamente o mioma submucoso, é aquele mioma que cresce, é um tumor benigno da musculatura do útero que cresce e se projeta sobre o endométrio, que é aquela camadinha de dentro do útero, mas interna que descama na menstruação. Quando ele cresce e empurra esse endométrio, ele altera toda a vascularização local, todo o padrão inflamatório equilibrado da própria menstruação, e isso faz sangrar demais. Quando você altera o padrão dos vasos sanguíneos do endométrio, e altera aquele padrão inflamatório do endométrio, isso gera mais sangramento e mais dor. Então, esse é o malefício do mioma no sentido do sangramento e da dor. E nós falamos também que esse mioma submucoso forma um ambiente alterado dentro do endométrio, onde, muitas vezes, o óvulo fecundado não consegue se fixar. Ou, se ele se fixa, existe maior risco de perda da gestação no comecinho da gestação. Ou, mais lá pra frente, de parto prematuro, sangramento, etc. Que esse mioma submucoso é o grande vilão dos tipos de mioma. Que aquele intramural que está ali paradinho no meio da parede uterina, ali dentro da musculatura, não vai te causar nenhum sintoma. E que se você tem sangramento e só tem um mioma intramural pequeno, é bem provável que não seja ele a causa do seu sangramento. Falamos também sobre o subseroso, aquele que cresce pra fora. Fiz aquela representação gráfica maravilhosa que o nosso editor Magalhães foi colocando aqui e tal, não sei o que, com aquela tecnologia japonesa de última geração. E fomos entendendo que esse mioma que cresce pra fora, se ele cresce demais, pode comprimir algumas estruturas e causar alguns sintomas e causar dor, mas, em geral, ele também não vai fazer grandes coisas. Então, o nosso grande problema é o mioma submucoso. E que esse mioma, o tratamento definitivo pra esse mioma é retirá-lo. E que muitas pessoas tomam o anticoncepcional e param de sangrar e acham que estão secando o mioma. Ou impedindo que ele cresça. Quando, na verdade, eu expliquei pra vocês que a gente já sabe que o mioma tem receptor pra estrogênio e progesterona, que são os hormônios que estão, inclusive, presentes na pílula, e que o tratamento com o anticoncepcional segura o ciclo, corta o ciclo e, portanto, o sangramento e a dor relacionados ao mioma. Mas não garante que o mioma não vá crescer. Então, muitas mulheres se iludem tratando os miomas com o anticoncepcional ou uma vida inteira e controlando o seu sangramento, se iludindo de que estão controlando a doença em si. Depois de 5, 10 anos, decidem engravidar e descobrem que o mioma está o dobro, o triplo do tamanho. Ou, às vezes, nem isso. Ela começa a tratar e aí controla bem. Só que o mioma continua crescendo, continua crescendo, continua crescendo, e, às vezes, nem o anticoncepcional consegue dar conta. Porque o mioma já cresceu tanto que não é suficiente estabilizar o ciclo. O próprio mioma já faz sangrar, independente de você estar com o ciclo bloqueado pelo anticoncepcional ou não. Essa foi a nossa grande conclusão da semana passada e que você precisa ter essas informações em mão quando você decide fazer um tratamento para mioma. De que usar anticoncepcional não te previne do crescimento do mioma. Assim como usar anticoncepcional para endometriose não te previne do crescimento da endometriose, apesar de te aliviar da dor fora do normal. Muitas mulheres se iludem que estão controlando a sua doença e adiam gestações por causa disso. E, quando vem, a doença já está em um estágio bem mais avançado. Porque, como eu já disse para vocês, há mais de um ano, anticoncepcional não trata doenças. Bloqueia o seu ciclo, esconde os sintomas e deixa a doença quietinha e crescendo sozinha, sem ninguém controlar. Certo? Beleza. Passamos essa questão dos miomas à live. O áudio da live está lá no nosso canal no Telegram. Você acessa lá o link na bio. Clica lá em cima, vai para o nosso canal no Telegram e ouve o áudio quando você estiver indo para o trabalho. Ouve agora antes de dormir o que eu falei detalhadamente sobre miomas. Hoje nós vamos falar sobre outra causa de sangramento uterino anormal. Que deve ser investigada tanto quanto os miomas antes de você simplesmente dizer que existe um sangramento anormal e seu ciclo é assim e pronto, acabou. Que outra doença é essa que causa sangramento e dor aumentada na mulher? Principalmente durante a menstruação. Essa doença que nós vamos falar hoje é a adenomiose. Muitas mulheres me perguntam o tempo inteiro sobre adenomiose. A adenomiose é uma doença que o nome lembra mioma, ao mesmo tempo, adenomiose. E ao mesmo tempo lembra endometriose. Mas ela não tem a ver com nenhuma das duas situações. Tá? É... É uma questão de uma compreensão um pouquinho diferente, mas que nós vamos entender melhor agora. Estou vendo uma discussão rolando aqui nos comentários, ó. Sobre o Alurene ou Alurax, né? Que são... Nomes comerciais de uma mesma medicação para controle de endometriose. Os estudos mostram que essa é uma droga eficaz para controle de dor da endometriose. E é um tratamento hormonal. Tá? Com Dienogeste. Que é uma espécie de progesterona. Vocês que estão discutindo aí esse assunto agora, foque em mim. O Dienogeste é uma progesterona modificada que tem um efeito misto e que tem como efeito final a atrofia dos focos de endometriose. Vamos abrir um parênteses aqui, já que esse assunto ganhou força aqui nos comentários. O objetivo de usar o Dienogeste é fazer um estímulo constante de progesterona e induzir os focos dispersos de endometrio na cavidade pélvica, né? Os focos anômalos, de ectópicos, fora do lugar de tecido endometrial, a atrofia. Então, ele atrofia o endometrio. Só que ele não age só na endometriose, ele também age no útero. Ele não foi estudado como um anticoncepcional. Entendam bem. Quando você libera uma droga no mercado, você faz testes antes com ela e você avalia os efeitos dela. O efeito que foi medido do Dienogeste é o efeito de inibir os focos de endometriose. E isso os estudos provaram. Só que os estudos não investigaram a capacidade de anticoncepcional dessa droga. O que faz com que, quando ela seja lançada no mercado, ela não possa ser classificada como anticoncepcional. E por isso que o laboratório não se compromete a dizer que ela é um anticoncepcional. E ela não pode ser enquadrada como anticoncepcional. Ela é um hormônio, como os anticoncepcionais são. Mas ela nunca foi testada para efeito de contraceptivo. Eventualmente, pensando no efeito da progesterona, ela provavelmente vai inibir a ovulação e dificultar a movimentação do espermatozoide e a movimentação do óvulo na trompa. Então ela vai agir como uns... Provavelmente, ela deve agir como outros anticoncepcionais, como o Serazete, por exemplo. Mas com um efeito um pouquinho melhor sobre a endometriose. Mas isso não pode ser caracterizado dessa forma. Você não pode chamar o alorene ou o alorax ou o pietra, que são tudo a mesma coisa, o dienogeste, que é a droga, a substância em si, de anticoncepcional. Mas ela dificilmente permitirá que você engravide. Porque pensando na ação da progesterona, ela atrapalha alguns mecanismos fundamentais para a fecundação. Tá? O ideal, se você está tentando engravidar, é não usar esse tipo de medicação e procurar outras alternativas para o controle da dor da endometriose, enquanto você está tratando ela de maneira conservadora e não está impedindo o seu ciclo de funcionar. Tá? Essas alternativas nós vamos conversar com muita calma lá no Praquepílula, no nosso próximo módulo da semana que vem, que é a dor pélvica, que vai ter endometriose, que é a grande vedete da dor pélvica para as nossas alunas. Beleza? Então, essa discussão vai ser aprofundada na semana que vem. Para maiores detalhes, aguardem as cenas dos próximos capítulos. Tá? Nem toda progesterona é isso, tá? A Elô está perguntando aqui, ó. Nem toda progesterona é isso. Beleza? Cada uma vai agir de uma forma. Existem progesteronas que têm efeito anticoncepcional. Tá? Bom, voltando aqui à nossa ideia da adenomiose, vamos voltar ao nosso desenho clássico lá que nós sempre pensamos do útero, como aquela camadinha de fora, uma serosa, uma camada intermediária, que é o miométrio, que é a camada muscular, e a camada interna, que é o endométrio, que descama na menstruação. Tá? Essa camadinha interna, que é o endométrio, ela cresce sob o estímulo hormonal, fica espessa esperando o óvulo fecundado se fixar, mas quando ele não se fixa, ela descama na menstruação. É isso que sai na menstruação. O endométrio que se espessou, mas não recebeu o óvulo. Então, descama e sai como sangue na menstruação. Essa camada, ela é bem dividida, o endométrio e o miométrio. Existe uma camada que separa essas duas. Na adenomiose, o endométrio infiltra o miométrio. Então, a parede mais interna do útero infiltra a intermediária. É como se ele se fixasse, tá? Ele invadisse essa zona, essa cerca que separa os dois terrenos. E quando o endométrio se descama na menstruação, ele inflama mais a parede do endométrio. A parede do miométrio. Então, o endométrio se descama, mas ainda muito aderido no miométrio. Isso irrita o músculo de uma maneira importante. Aumenta a reação inflamatória. Aumenta a formação de vasos sanguíneos ali na parede. E isso gera uma menstruação mais intensa, com mais sangue e com mais dor. Porque o endométrio é pra ficar confinado ali dentro. Se ele invade a parede, ele irrita. O sangue que tá ali irrita. E essa descamação do endométrio agarrado no miométrio dói mais e sangra mais. Então, o quadro típico das mulheres que têm adenomiose é de mulheres que, no período menstrual, sofrem com dor e menstruação aumentada. Caracteristicamente, esses são os sintomas da adenomiose. Diferente do mioma, que pode sangrar fora do ciclo, a adenomiose dificilmente sangrará fora do ciclo. Porque ela é um evento relacionado a um período menstrual mais doloroso. Tá bom? Diferente dos miomas, em que se acredita que as mulheres que têm filhos estão mais protegidas de miomas, a gente acredita, pelos dados estatísticos, que as mulheres que têm filhos têm mais chance de ter adenomiose. Aqui é o contrário. Mas a gente não sabe ainda qual é o mecanismo que faz o endométrio agarrar mais profundamente no miométrio. Então, a coisa fica meio solta no ar e a gente não sabe ainda qual é a causa disso. Tá? Então, fica aí no ar de que, em algum momento, o endométrio entra para dentro. Isso parece meio estranho, mas é isso. Ao invés dele sair para baixo, ele entra para dentro do miométrio, com perdão da redundância. E a outra hipótese é que tem alguns resquícios, lá na formação embrionária, alguns resquícios de células endometriais perdidas dentro do miométrio. E essa divisão não foi bem feita durante o período embrionário, durante o seu desenvolvimento, quando você era um pequeno fetinho. E que essa dificuldade de diferenciação das camadas do útero fez com que um pedacinho deles ficasse lá dentro. E durante a menstruação, eles afloram e percebem que eles estão no lugar errado. Tá? Pois bem. O grande desafio é que a adenomiose, às vezes, aparece junto com outras doenças. Então, ela pode agravar. Você pode ter adenomiose e pode ter endometriose também. Bem, a endometriose, ela dificilmente, ela dificilmente gera mais sangramento. Porque a endometriose é o tecido do endométrio que refluiu pela trompa e caiu na pelve. E está inflamando os tecidos lá em volta do útero. Mas, isso não sangra para fora. Então, você não vê. A adenomiose, diferente disso, é um tecido inflamado e aumentado que está em contato com a área externa do útero, com a parede mais interna, que descama na menstruação. Então, por isso, você vê esse sangue saindo. Por isso que sangra mais. Então, existe essa diferenciação. Então, mulheres que tenham endometriose, mas que sangram muito durante a menstruação, também têm que investigar a adenomiose, que pode estar presente junto com a endometriose. Tá? Então, basicamente, esses são os sinais de alerta. Essas mulheres podem ter uma dor pélvica fora do período menstrual. Mas, em geral, o sangramento em si não aparece. Tá bom? Então, uma outra coisa que difere um pouco a adenomiose da endometriose é que na adenomiose, as mulheres têm uma dor mais característica da menstruação. Mas, em geral, elas não têm dor para ter relação. Tá? Então, isso ajuda a diferenciar um pouquinho das coisas. A endometriose infiltra os tecidos em volta do útero, inflama, faz fibrose. E isso gera uma dor para ter relação com a penetração. A adenomiose é só o útero que está mais doloroso. E ele fica mais irritado durante a menstruação propriamente. Quando sai da menstruação, esse útero está mais quietinho, mais calminho. E isso dificilmente vai gerar dor na relação. Tá bom? Então, beleza. Qual é a outra questão que difere a adenomiose, por exemplo, em relação à expectativa da doença, as repercussões da doença, em relação ao mioma? O mioma, por exemplo, o mioma submucoso já foi associado a um risco maior de perda, ou de até infertilidade. De perda da gestação, quando engravida. Ou de infertilidade, de incapacidade de engravidar. Na adenomiose, isso não está muito bem estabelecido. Mas existem já alguns estudos que sugerem que as mulheres com adenomiose têm dificuldade de engravidar. Porque, se você for pensar, de fato, quando você tem um ambiente endometrial que está, um endométrio que não está adequadamente funcionando, a ponto de infiltrar o miométrio, a parede mais interna, é porque aquele ambiente ali já também não está muito adequado para fixação do óvulo. E aí, essas mulheres, teoricamente, também terão mais dificuldade de engravidar. Mas isso não está totalmente provável, tá? Mas é uma coisa que fica, e fica sempre que eu falo de doenças que comprometem a fertilidade, isso já tem que resgatar na sua cabeça aquele conceito. De que se eu tenho um diagnóstico de adenomiose, eu também posso estar lutando contra o tempo. Então, o ideal é não adiar a gestação. Por quê? Você vai ter que ficar sem tratamento para deixar a chance de engravidar. Isso vai gerar progressivamente mais dor. E, se você espera demais e fica segurando os sintomas, mascarando os sintomas com o anticoncepcional, quando você para o anticoncepcional, você pode já estar com uma idade mais avançada e aí você vai somar a adenomiose com a idade mais avançada e a sua fertilidade, naturalmente, já vai ter caído. Você ainda vai estar enfrentando o problema que é a adenomiose. Então, isso pode se complicar se você deixar os planos de engravidar para depois. E quais são os métodos de diagnóstico que você vai usar basicamente para identificar a adenomiose? Como é que você vai saber isso? É claro que você vai precisar passar por uma avaliação médica. O meu objetivo aqui não é ficar te dando ferramentas de diagnóstico para casa. Mas hoje, por que as pessoas estão falando cada vez mais em adenomiose? Justamente porque os métodos de diagnóstico da adenomiose, eles foram evoluindo com o tempo. Existem alguns sinais sugestivos para os médicos mais experientes em ultrassom que conseguem detectar algumas coisas que sugerem fortemente adenomiose. Mas, por exemplo, a ressonância magnética consegue determinar os sinais de adenomiose com mais precisão. E aí, quando você tem esse método mais distribuído na população, fica mais fácil diagnosticar a adenomiose. Então, a consequência natural é que a gente descobre que mais pessoas têm adenomiose que a gente não sabia no passado, porque não tinha um método de diagnóstico tão disponível para se achar essa doença. E a gente atribuía outras causas ou dizia que era isso mesmo, porque era. Toma o anticoncepcional, minha filha, vai ser feliz. Tá? Então, é basicamente esse panorama. Muitas mulheres têm adenomiose ainda hoje e não sabem, porque esse raciocínio de pensamento mesmo da possibilidade de adenomiose às vezes fica meio de lado, porque isso é um diagnóstico mais recente. A gente não fala muito disso. Todo mundo conhece de mioma, mas muita gente nunca ouviu falar sobre adenomiose e sobre as suas possíveis repercussões. Tá? E aí, como é que a gente vai fazer, de fato, para tratar a adenomiose? Aqui está, de fato, um grande dilema do tratamento da adenomiose, que diferente do mioma, você vai lá, quando você tem o mioma submucoso, você faz uma esteroscopia, coloca uma câmera dentro do útero com uma alcinha lá de bisturi elétrico e raspa esse mioma por dentro e tira o mioma, problema resolvido. Quando você tem adenomiose, você não consegue raspar a adenomiose, porque a adenomiose é uma doença do próprio endométrio que infiltrou demais. Então, se você raspar o endométrio todo para acabar com a adenomiose, você vai tirar também o endométrio sadio que está por cima. E se você tira o endométrio sadio, você acabou com as suas chances de engravidar, por exemplo. Então, para as mulheres que têm adenomiose e desejam engravidar, a solução que fica é um tratamento de alívio da dor, de controle de desmenorréia. E aí a gente tem algumas alternativas para alívio de dor, né? Que basicamente vão funcionar, vão girar em torno de usar anti-inflamatórios e analgésicos no período perimenstrual, em torno da menstruação. E aí vai a boa e velha, a bolsinha de água quente, vai ajudar. E eu já conversei com vocês em outras ocasiões sobre a possibilidade de suplementação de algumas vitaminas, alguns nutrientes que aparentemente promovem um padrão anti-inflamatório e que em alguns estudos já se mostraram eficazes para alívio da chamada desmenorréia primária, que é a menstruação dolorosa por si só. Que é aquele quadro em que a menstruação dói porque dói, porque existe uma sensibilidade aumentada. Então isso, alguns estudos já mostram efeitos de algumas terapias para alívio de desmenorréia primária. A gente pode tentar extrapolar isso para o alívio da dor em outras causas. E eu tenho visto essa experiência no consultório de que com essa suplementação, muitas mulheres têm referido diminuição da dor e do sangramento na menstruação. Inclusive secundárias, da dor e da menstruação aumentadas, secundárias a doenças, inclusive como a adenomiose. Então a suplementação vai levar em conta a possibilidade de uso de vitamina B1, B6, vitamina E, tá? O uso do magnésio tem sido utilizado, a suplementação de magnésio tem sido investigada e tem sido associada a uma melhora dos padrões de dor da mulher durante o período menstrual, nas mulheres que têm desmenorréia primária. Tem muita gente já se beneficiando desse tratamento. O magnésio também mostrou, inclusive, que tem um potencial junto com a vitamina B6 de aliviar sintomas de TPM, tá? Porque ele também participa de mecanismos de regulação de neurotransmissores que envolvem, obviamente, sentimentos de emoção, de prazer, que estão um pouquinho mexidos lá no período perimenstrual. Então a gente tem toda essa possibilidade de suplementação. Ômega 3 também já se mostrou eficaz. Você sabe que tem estudos até que já têm mostrado inicialmente uma associação do uso de cápsula de gengibre, tá? Pra alívio de dor no período perimenstrual. Então você pode tomar uma cápsula por dia ali da suplementação de gengibre, né? E isso nos dias da menstruação parece ajudar a aliviar a dor também. É claro que são alternativas que a gente tem pro momento em que a gente não vai poder controlar a dor de outra forma, porque a mulher tá tentando engravidar. Então a gente tem que fazer um tratamento que diminua esse perfil anti-inflamatório e melhora as condições dela passar por um ciclo menstrual que é naturalmente mais doloroso, porque ela tem ali a adenomiose, por exemplo, né? E a gente não tem como raspar o endométrio, porque raspou o endométrio fora, curou a adenomiose, mas acabou com a possibilidade de engravidar, porque é no endométrio que o óvulo fecundado vai se fixar. Existe um outro lado desse tratamento, que é naquelas mulheres que já tiveram filhos e tem uma dor refratária, que não conseguem controlar com medicação, tem um sangramento exacerbado, uma dor incapacitante, já tentaram fazer os tratamentos convencionais e não conseguem, o tratamento drástico e final, em última instância, pra isso é a retirada do útero. Porque a gente, mais uma vez, não consegue raspar o endométrio e deixar o útero lá. Então, para algumas mulheres, a última instância será a esterectomia, que é a retirada do útero. Mas é obviamente que eu não preciso nem dizer que isso não é uma opção para as mulheres que querem engravidar. Então, qual é a mensagem que fica aqui de todas essas informações que eu te trago sobre a adenomiose? O tratamento da adenomiose vai passar, basicamente, por um alívio dos sintomas de dor e sangramento. Existem medicações que são chamadas, entre aspas, de maneira leiga, pró-coagulantes, que vão diminuir o sangramento durante a menstruação. Você tem que procurar o seu médico, tanto para fazer a suplementação, quanto para fazer o uso de medicação pró-coagulante, entre aspas, aqui de maneira bem leiga, para que você não faça isso de maneira inadvertida, porque todas essas medicações têm efeitos colaterais, inclusive têm aplicações específicas, têm controle de dosagem. Então, tudo isso tem que passar pelo seu médico. Mas fica aqui essa ferramenta que você sabe, que agora você já pode procurar um médico que trabalhe com isso para poder te ajudar dessa maneira. Alternativa a esse pensamento tradicional de que anticoncepcional vai te salvar de tudo. Até porque, se você quer engravidar, se você quer experimentar o seu ciclo menstrual e viver assim, se você não pode, não quer e não deve usar anticoncepcional, ele não se torna uma opção. Não é verdade? Então, fica aqui essa perspectiva de que nem tudo está perdido, de que existem tratamentos para alívio e controle de dor. Existem terapias, inclusive, até de biofeedback, que é uma terapia meio diferente do que a gente está acostumado, de auto-percepção do corpo e controle, tentativa de controle de dor, percebendo as sensações que acontecem no seu corpo. Terapias com acupuntura, por exemplo, que estão sendo testadas e estão trazendo resultados iniciais a princípio promissores e que vão entrar aí nesse meio, provavelmente, nessa abordagem multidisciplinar de alívio da dor. O que não falta são alternativas, perspectivas para você que não quer usar anticoncepcional ou que quer engravidar, que o anticoncepcional não é a única saída. Beleza? Então, fica aqui mais essa mensagem final, de que nem tudo está perdido. Quero, mais uma vez, agradecer imensamente por essa parceria aqui. Toda vez que eu venho, vocês perguntam pra caramba. Então, fico muito feliz aqui. A Marlucia está falando, recomendando, vai consultar com ele, galera. Fico muito feliz toda vez que eu vejo esse movimento do Instagram, do mundo digital, para a realidade. Tem muita gente que se deixa, que se permite acreditar e confiar nesse trabalho e aparece lá no consultório. Eu fico muito feliz de ver esses resultados acontecendo. Então, fico realmente muito feliz aqui de ver todas vocês aí participando e as provas vivas aparecendo aqui nos comentários, de que é possível que esse tratamento realmente funcione. Não é conversa pra boi dormir. Eu tenho usado muito no consultório a suplementação e tenho tido bons resultados, tanto no controle de dor e como bom efeito colateral, essa redução do sangramento. Porque quando você induz um perfil anti-inflamatório no corpo, você diminui essa reação de descamação do endometrio doloroso. E a perspectiva é que isso sangre menos também. São, óbvio, suposições, avaliações teóricas da coisa, não estão propriamente comprovadas, mas são experimentações que a gente tem na nossa prática médica e eu tenho visto isso melhorando muito e fico muito feliz de dar novamente a essas mulheres a possibilidade de uma qualidade de vida adequada. Essas mulheres que passam a viver melhor no seu trabalho, no seu relacionamento com o esposo, porque diminuem a dor, porque diminuem o sangramento. Então, fico muito feliz aí com todas as experiências que vocês vêm aqui compartilhar comigo, tá? A Líria tá falando, ó, vem pra Sampa. Isso é uma perspectiva de atendimento em São Paulo. Vocês que têm interesse, se manifestem lá no direct pra gente saber, né, ter esse termômetro aí do quanto vale, né, esse deslocamento. É claro que vale muito por vocês, né, mas logisticamente isso tem que ser feito. Já comentei com vocês que nós vamos nos encontrar em São Paulo, conforme a votação aqui que venceu. Ainda estamos analisando melhor como e quando, mas quem sabe daí já não surja uma agenda de atendimentos para São Paulo, há intervalos regulares. e eu fico muito feliz aí com esse apelo de vocês, mas São Paulo é uma perspectiva não muito distante. Nós vamos nos encontrar no segundo semestre e de lá, quem estiver lá no evento que nós vamos fazer, para maiores informações, vamos aguardar aí mais algum tempo. Mas quem sabe de lá desse encontro não surge aí já uma agenda de atendimentos para São Paulo também. Beleza? Tem uma galera vindo aí de vários pontos do Rio de Janeiro que já me comove muito, eu fico muito feliz de ver uma galera que tem vindo aí no consultório e tem tido resultado. Então, obviamente, que não adianta se deslocar para vir até aqui e não perceber nenhuma melhora, nenhuma mudança. Nós estamos caminhando aí de uma maneira muito bonita, vendo o testemunho das pessoas que mesmo à distância estão fazendo o curso, já fizeram um aulão e já estão engravidando aí. Toda vez que a gente abre a caixinha eu faço a brincadeira das mulheres, das filhas, dos filhos da caixinha lá, dos filhos do aulão. E fico muito feliz de ver a participação de vocês, agradeço sempre, porque eu sempre penso nesses nossos encontros com muito carinho. Tá? E, obviamente, não posso deixar de falar em pensar com carinho também no nosso PQP, no nosso Praquepílula, que é o curso que está aí a todo vapor. Esse módulo de sangramento está sendo lançado essa semana. As alunas do curso vão receber um e-mail explicando, né, que nós tivemos um probleminha na edição desses vídeos e eles vão ser postados em breve já. Tá? Então, fiquem atentas as alunas do curso aí ao e-mail. Tá? Que nós já vamos postar esse material do conteúdo dessa semana que é sangramento uterino anormal, que nós vamos aprofundar nesses temas. Falando de mioma, de adenomiose, vamos falar de pólipo também. Tá? Então, vamos amarrar isso tudo aí no nosso módulo dessa semana que está recheado de coisa boa. Também está super legal uma aula ilustrativa em que vocês vão poder ver nos desenhos as coisas que eu estou falando. Então, a galera do PQP, mais uma vez, contando com todo o meu carinho e dedicação da equipe, um material super maneiro sobre sangramento essa semana para vocês lá no PQP. sobre dor e sangramento que acabam se aparecendo em comum. Beleza? Aguardem os e-mails de vocês para maiores instruções sobre o módulo que vai ser lançado essa semana. Tá bom? Queria agradecer mais uma vez a todas pela atenção, pelo carinho. Nós vamos ficando por aqui. Essa live vai ficar disponível 24 horas. Daqui a pouco o áudio vai para o canal no Telegram. Não se esqueçam de entrar lá na bio. O link lá na bio. E se inscrever no canal no Telegram. Que é como se fosse um WhatsApp melhorado que não tem mensagem da família de bom dia, boa tarde, boa noite. em que vocês recebem o áudio pronto dessa live e de todas as outras para se deliciarem no dia a dia de vocês. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Muito obrigado, galera.